Com a fronteira venezuelana ainda fechada, a movimentação na divisa com o Brasil era para liberar um grupo de caminhoneiros bloqueado na Venezuela. Parados em Santa Helena de Uarém, a 15 quilômetros da fronteira, os caminhoneiros aguardavam a negociação que atravessou a madrugada e a manhã desta quarta-feira. Agora são 2h45 da tarde, horário de Brasília, e depois de uma longa negociação, finalmente um comboio de caminhões brasileiros começou a chegar ao Brasil. Eles atravessam a fronteira depois de uma semana de espera no lado venezuelano. Nós não tivemos direito a vir aqui comprar comida, nem comprar um refrigerante, água, nada, nem banho, nem nada. Tomar banho de garrafa no lado do caminhão, quando a gente conseguir a água. A remoção de voltar para casa? Muito grande. Eu quero ficar uns 3 dias. Vou deixar o caminhão aqui porque minha carga não libera. Minha carga só vai liberar segunda-feira. Então eu vou deixar o caminhão, vou pegar uma lotação e vou para casa. Quero ficar em casa uns dias. São 20 caminhões agora, mais 7 depois. Existem 12 caminhões que estão na armazenadora para entrega de carga na Venezuela, em que necessitam vir na aduana, realizar o trâmite, a fiscalização e entregar lá dentro da Venezuela para várias cidades. Na noite do dia anterior, mais brasileiros também conseguiram atravessar a fronteira. Após negociações entre militares do regime de Nicolás Maduro, com o vice-consul brasileiro em Santa Helena de Uairém, o primeiro grupo de 14 mulheres chegou ao Brasil. Com medo de não poder atravessar a base de bordo, né? Deu um pouquinho de medo de voltar, mas graças a Deus a gente está aqui. Mais tarde, foi a vez de um grupo maior. Desta vez, 152 pessoas, entre crianças e idosos, foram levadas de carro até a base da operação acolhida do exército em Pacaraima. Receberam atendimento médico, refeição e seguiram para a capital Boa Vista. O que está acontecendo no país não podemos mais estar lá no momento, né? Espero que melhore a situação na Venezuela. O vice-consul Everton Oliveira explicou como conseguiu convencer os militares venezuelanos a liberarem os brasileiros. O caráter humano, né? O caráter humano. Porque nós temos crianças, nós temos bebês recém-nascidos, nós temos idosos com problema de saúde. E isso tem que ser explicado muito bem, tem que ser mostrado que realmente há necessidade. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 13 mil brasileiros vivem no país vizinho. A maior parte, 9 mil, na capital Caracas. Fomos no consulado e eles trouxeram a gente. Graças a Deus estamos aqui, a família reunida. Somos de família.